Aqui, uma das roupas que eu peguei lá da Flávia, né? A prima do meu marido. E aqui é só calças, gente. Bastante calça. E aqui, gente, tá tudo já bagunçado porque o Cauê tava mexendo. Olha, eu vou mostrar meio que por cima, tá, gente? Ó, é um moletomzinho. Olha que lindinho. Esse daqui também é outro moletom, olha. Esse aqui é aqueles casaquinhos, sabe? Coletinho, né? Que falam. Olha, também, olha. A cor não tá verdadeira no vídeo. Ele é um pouquinho mais escuro. Um gordinho mais escuro. Aí aqui, olha, gente, ele ganhou bastante camiseta de manga longa. Ó, esse daqui é do Minions, amarelinha. Ele ganhou bastante camisetinha, sim. Que é maravilhoso, agora que o outono chegou, né? Essa daqui do Capitão Américo, também, de manguinha. Olha essa daqui, gente. Essa daqui eu tô apaixonada. Ela é tipo de lãzinha, assim, olha. De manguinha também. Temos uma pessoa querendo participar aqui. E ele ganhou mais essa daqui também. Gente, eu acho tão bonitinho o menininho assim. As do Cauê nenhuma mais servia. Então, essa daqui já chegaram já. Essa daqui é calça de pijaminha. Olha. Essa daqui, essa verdinha também, eu achei muito linda. Eu vou lavar todas elas agora, gente. Olha. Essa verdinha. Aí aqui, ó, mais moletomzinho. Gente, ele ganhou muita coisa. Muita. Vocês não têm noção. Não vai dar pra mostrar uma por uma, não. Ganhou essa xadrezinha aqui, já, de manguinha. Pra usar. Ele vai usar, já era a cesta junina. Olha, gente. Ele ganhou essa bermudinha aqui, que eu achei muito lindinha. Ó, ela pode usar assim ou assim. Aí tem essa daqui também, gente. Olha só. Essa azulzinha. Também do mesmo jeito. Pode usar dobradinha ou assim. Aí aqui, ó, tem mais blusinhas, olha. Aqui também tem mais calça de moletom calça jeans. Aqui também é calça jeans. Gente, bastante coisa. Aqui também tem mais calça jeans. Aqui também tem mais calça jeans. Aqui também tem mais calça jeans. Tem uma noção dos moletomzinhos que ela deu. Olha só. Que maravilha. E olha essa daqui, gente. Esse moletomzinho. Não é moletomzinho não. É tipo aqueles conjuntinhos. Bem quentinho. Vermelhinho. Olha só. Que lindo. Achei muito lindo. Só que não veio a calça Já tô querendo comprar Ver se eu acho Pra fazer conjuntinho, bem bonitinho Bem quentinho esse Eu vou sair Recoendo para o céu Trabalhando tão longe Como um trágão Deixando os segredos Deixando os segredos Deixando os segredos Só você e você Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair Eu vou sair I run away You're always stuck in my head, you know I can't forget it I try to move on but you're the one that I dream about I sit alone in my room drawing up pictures of blue skies We've been apart for so long, I'm always replaying All the pictures and memories stacked up in my head I wish I could let you go, I wish I could just forget it I can never shake your life Comprei também cebola, aqui temos 5 cebolas, 6 laranjas, banana, batata e um pouquinho de tempero, gente Eu comprei também, apenas isso hoje Aqui um pouquinho de água, álcool e amaciante Eu coloquei menos de uma colher de amaciante Umedeci o pano, gente, passei por todo o sofá, tá? Eu tô utilizando esse amaciante aqui, ele é branquinho E pronto, gente, eu vou ligar o ventilador pra deixar o sofá secar Ele não ficou tão molhado, ele tá um pouquinho úmido Mas ó, ele ficou limpinho, porque ele já tava cheio de manchinhas no sofá Eu não sei se eu vou ficar utilizando essa misturinha pra limpar Mas conforme eu vou limpando, ó, aqui já tá com uma mãozinha já Conforme eu vou limpando, eu vou trazendo pra vocês, tá bom? Eu não tenho tanto atuado Com o que? Eu ganhei esses dois pincéis chanfrados pra sobrancelha Olha só que lindo Aí ele me deu esse também da Macrylan Que já tem a escovinha E ele falou que cada um foi 10 reais Ele comprou lá na 25 de março Eu quero ver Você já tá vendo, meu amor Olha só E o Cauê ganhou um spinner da avó dele Hoje Gente, já tá tudo aqui no varal Quer dizer, metade E a outra metade ainda tá batendo, ó Aí deu esse varal todinho, gente, ó Essa daqui, gente, essa sunga Ele ganhou aqui da moça da rua de baixo Deu pro Cauê Olha só que lindinha E deu essa calça aqui também de moletom pro Heitor Aí aqui, ó, tudo lavadinho Essa daqui já era do Heitor E essa aqui também E esta Agora o resto foi tudo que ele ganhou Aí aqui tá as roupas da gente que eu lavei Que já tá quase seca Que eu já tinha lavado bem antes Aí, ó, tá batendo as outras Remessa E quando terminar de bater Acredito que essas aqui já vai ter secado tudinho Tira a mão, filho Tira a mão assim, filho É só tampar Quem ganhou roupa? Eu Você gostou? Sim Muito ou pouco? Um, dois Eu já tenho um doberto E até essa sunga Você gostou dessa sunga? Sim Tira a mão da roupa, filho Vai sujar Vem pra cá, vem No pote, né? Cara, vou comprar um sabão em pó Brilhante Porque eu tô usando esse surf Mas confesso que pra roupas brancas E roupas mais encardidas Que tá mais sujinha Ele não é bom Então eu comprei meu brilhante mesmo E vou usar ele Nas roupas brancas Porque limpar melhor, gente Tava usando mais sabão em pó Sendo que com esse daqui Eu uso bem menos E limpa bem mais Aí tá assim, ó A pia Aqui já tá Os remédios das crianças, né? Porque é só esfriar, gente Olha o tanto de remédio Já que estão tomando Aqui é mel com limão Pomadinha Que tá passando no Heitor Aí, olha só Tudo cheio de remédio já aqui Aí tá aqui essas baguncinhas Isso aqui Essa bolachinha também Que eu comprei Que é o Epidil Aqui tem essa bola Aqui o fogão tá limpo Eu limpei o fogão também Só que eu não mostrei Passei um paninho ali Como é que vocês viram E na geladeira E tem uma pessoa Olha só, gente Deixa eu falar pra vocês Que hoje ele não dormiu Esse menino Heitor Ei Rá, rá, né? Tá aprontando aí, né? Aí aqui na sala Tá o Cauêzinho Assistindo aí Tá os crocs deles Ele tá assistindo Gente, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui o likezinho Se inscreva aqui no canal E até o próximo vídeo Bye Tchau 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 Tchau